Na casa de Natália, as notícias sobre a guerra na Ucrânia não chegam pela televisão. Tal como várias pessoas na região de Mikolaiv, a psicóloga segue os avanços e recusos do exército ucraniano pelos relatos anónimos em primeira mão através das redes sociais. Os testemunhos são passados pessoalmente pelos soldados na linha da frente e pelos voluntários que tentam ajudar os civis nos territórios temporariamente ocupados pela Rússia. O que se passa em Mikolaiv e na região de Mikolaiv é um horror. É um verdadeiro horror o que se passa em Herson. É inimaginável. É uma réplica de Butcha. Quanto mais perto os tiveram de Herson, maiores são as hipóteses de mais civis permanecerem vivos. Todas as noites, Natália faz comida para enviar para as tropas ucranianas na linha da frente. O caminho para lá chegar é difícil, sobretudo o de Herson, temporariamente ocupado pela Rússia. Para fazer uma viagem que antes levava uma hora, os voluntários demoram agora seis dias. Natália conta que por vezes os medicamentos nem chegam ao destino por causa dos soldados russos que os confiscam nos postos de controlo. No sul do país é fácil perder a conta às aldeias em ruínas. Todos os habitantes foram deslocados. Entre eles, Maria. Nada resta da casa de família, outra hora erguida na região de Herson. O marido foi o último a ser retirado, seis dias depois de um míssil ter aterrado à porta de casa, queimando-lhe os pés e destruindo o trabalho de uma vida. Os meus netos, os filhos, são tão boas pessoas. Todos eles. A guerra dispersou-nos. Tiveram todos de deixar a vossa aldeia? Sim, e o nosso neto foi para lá e salvou o avô. Para salvar o avô, o neto de Maria entrou sozinho na aldeia sob fogo, onde nenhuma organização humanitária conseguia já entrar. Mas uma vasta rede de associações e voluntários apoia diariamente o exército e os mais necessitados. Conhecemos muitos dos nossos soldados que reconquistam a nossa terra centímetro a centímetro e estamos muito gratos por isso. Estamos a tentar fazer tudo o que é possível para chegar à vitória. Uma vitória que para muitos aqui, no sul da Ucrânia, fica um pouco mais perto, sempre que o exército ucraniano avança no território e permite às famílias uma oportunidade de recomeçar. A vitória que o exército ucraniano avança no território e permite às famílias um dos seus soldados.